Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Pra quem ainda não sabe, a época de vacas gordas meio que vai acabar na 4 pontos, se não me engano é 3? Pois é, e já que ela vai acabar, vamos contar pra vocês os métodos corretos de gastar gemas. Pois é, tô falando de planejamento de gastos. Vambora, quem vos fala é o HMCHBR, pois é o cara que fala aquele monte de coisa no começo dos vídeos. Um monte de coisa, o quê? Se inscreva no canal, vai que me derrubou algum vídeo meu. Tanto que é por causa de que tem um canal secundário, vamos ver se eu consigo soltar vídeo nele. Canal secundário, junto da Discord e do Twitch aqui embaixo. É, e também eu vivo falando a respeito do clube de membro, que é uma ajuda só simbólica, obrigado por quem me ajuda. E tem também a vaquinha, pois é a vaquinha do Fantasia do Diluc. Vamos ver se eu consigo começar a fazer essa fantasia logo, o link tá nos comentários. Vamos ver se eu vou publicando alguma atualização lá no Instagram, se é que eu vou me lembrar de colocar ali embaixo. Mas enfim, vamos falar disso, o jeito correto de gastar gemosas, cremosas, deliciosas. Primeira coisa que eu tenho que falar, eu sei que é Cristal Gênesis, mas não compra essas coisas. Eu vou falar de novo, não compra essas coisas, isso aqui é outra história, mas eu não vou comprar de sacanagem mesmo. Mas não compra essas coisas aqui. É, boneco, bem, fantasia, eu recomendaria não comprar, mas se você gosta muito do boneco, vai em frente. Outra dica, não compra destino familiar com suas gemas. Não compra. Compra só entrelaçado. Você quer mais uma dica? Pelo amor dos céus, não compra resina com as suas gemas. E agora que nós chegamos naquela parte que é muito importante. Não compra tiro do mochilero. Não compra destino familiar de novo. Aqui você só gasta os tiros que vêm prontos. E vamos agora para as mecânicas de como gastar do jeito mais interessante seus tiros. Eu sou um autodefensor do... Pegue um boneco novo a uma constelação. Primeira coisa que eu defendo. Eu prefiro mais ter um boneco novo para ter uma experiência nova de gameplay, mais possibilidades de equipes para fazer a pegar uma constelação. Está certo? Primeira recomendação que eu dou. Segunda recomendação. Segunda recomendação. Banner de armas. Não atira. Banner de armas funciona da seguinte forma para quem não sabe. É uma armadilha. Eu não vou cansar de falar isso. Acho que foi o Tectone lá. O cara que fez com que nascesse essa palhaçada aqui. O que é que Tectone fez? Dois mil dólares. Uma tumula do lobo. E desde então o banner de armas é amaldiçoado. Como é que funciona o caminho divino? Você escolhe uma arma aqui. Vai vir assim. Escolhe uma arma. Escolheu. Você tem que perder duas vezes para garantir que na terceira vem. O banner acabou. Você perde a garantia. Aham. Por isso que não é muito recomendado atirar no banner de armas. E só para avisar. É 210 tiros que você tem que ter guardadinhos para você poder arriscar pegar a arma de 5 estrelas. E boa sorte. Tomara que você pegue no máximo em duas tentativas. Sim. O pitch é menor. É o 80. Sim. As armas de 4 estrelas são legais. Tem umas bacanas. Mas mesmo assim não é muito recomendado. Indo a esse ponto. Nós pulamos para este outro ponto. O banner de bonecos limitados. Sim. Aqui é o jeito correto. O início no caso. O jeito correto de gastar suas gemas. Gastando no banner de boneco limitado. Não foque nos bonecos de 4 estrelas. Não foque. Porque eles não tem nenhum tipo de garantia de que você vai conseguir um boneco específico. Sim. Eu estou falando para quem foi atrás de uma bonequinha específica. Por causa de uma constelação específica. E não conseguiu. Lendas urbanas dizem que teve gente que já deu 80 tiros. Segundo que as lendas apontam. Sim. Já teve gente que deu 80 tiros e não pegou o 4 estrelas que queria. Então a primeira recomendação que eu daria. Já voltado para esses banners. A não atirar atrás de um boneco com 4 estrelas. Sem que você tenha a intenção de pegar o 5 estrelas. Sem que esteja tudo bem você pegar este 5 estrelas específico. E perder o do próximo banner. Ou dos dois próximos banners. É outra recomendação que eu dou. Começamos assim. Como funciona o planejamento? Você clica em histórico e conta seus tiros. Não construa pitch atrás de um boneco com 4 estrelas. Sem a intenção de pegar o 5 estrelas. Ou estando tudo bem. De novo para vocês terem certeza que entenderam este pedaço. O histórico é zoado. Porque a cada 6 meses ele apaga. Não é do jeito que você está pensando. Estou querendo dizer literalmente. Quando completar 6 meses que eu dei este tiro específico. Vai sumir. Tanto que meu banner de armas teve um determinado ponto. De que sim. Zerou o histórico. Então eu não faço a mínima ideia de qual tiro que eu estou. Sim. Eu também acho que isso é uma palhaçada. Devia ter o contador de tiros. Marcado lá bonitinho. Mas bem. Eu não sei porque eu estou com a ligeira impressão. De que é bom. Melhor eu desistir disso. Quanto ao seu planejamento. Agora sim indo mais a fundo. Entenda. As versões. Eu sempre faço vídeo falando de quantos tiros vai ter. Uma estimativa ou um palpite se baseando em versões passadas. O que acontece nessa situação? Versões com regiões. Estátuas do set. Novas. Elas costumam dar mais tiros. Algumas versões tem mais. Abismos espirais. Então dão mais gemas. Algumas. Tem duas rotações da loja da Paimon. Então dá mais tiro. Conseguem compreender isso? Algumas tem eventos especiais. Como o login maluco que dá 10 tiros. Outras tem premiações do mundo real. De que dá tiro de gema para a gente dentro do correio. Então você tem que ficar atento. E pensar que sempre vai ter essas variáveis no seu planejamento. No geral a minha dica é. Todas as versões considera que vai dar 70 tiros. Na média. Vai ter versão que vai dar menos de 70? Com certeza vai ter. Vai ter versão que vai dar 50. Por quê? Porque vai ter versão que vai dar 90, 100, 110 tiros. Entenderam qual é o ponto? Outra dica no geral que eu dou. É. Você tem que pular 3 banners. Para no quarto ter certeza. Que vai conseguir o boneco. Mesmo perdendo o seu 50, 50. Exato. É outra dica muito importante para dar. Geralmente um boneco. Ele volta para ter seu primeiro rerun. Duas ou três versões após o seu lançamento. Ou seja. Dá tempo de você juntar os tiros para pegar ele. Então mesmo que você não tenha pegado a primeira vez. A segunda vez. Ela não demora tanto. Duas. Três versões. Então dá para você se planejar. Juntar as gemas. E pegar o boneco. Por causa daquilo que eu falei. D. 70 tiros mais ou menos. Cada versão dá 140. Com as milhares da PAM você consegue ser o boneco. O BO é sempre banner de arma. Que nunca sobra tiro para pegar banner de arma. Assim você tem que sacrificar muita coisa. Ah você tem que sacrificar coisa pra caramba hein. Tem que literalmente pular seis banners. Você pula seis. Que dá três versões. Mas teve que pular mais duas. Tem que literalmente se preparar com quatro a cinco versões de antecedência. Para pegar o boneco e armar assinatura. E com constelação bicho-maria. Fica mais complexo ainda. Eu sei. Eu sei. Eu vou ter que falar aquela frase agora. Por causa das pessoas sensíveis. Você gasta suas gemas como você bem entender. Se tu quiser comprar só resina para farmar artefato. Tudo bem. Eu só estou avisando que isso não é uma boa ideia. Porque isso é que não é uma boa ideia né. Então tome cuidado com como você gasta suas gemas. Faz o pré-planejamento. Essas diquinhas que eu falei. De que você consegue ficar um pouquinho melhorzinho. E assim. De novo. Se inscreve no canal. Que vira e mexe eu faço algum vídeo. Falando qual é o boneco mais ideal para pegar quem é novato. Quem é veterano. Quais bonecos evitar. Como montar a build de um boneco específico. Eu faço muito também. Além do vídeo. É lógico. De versões futuras. Que são os vídeos que a Mihaly adora derrubar. E de gemas. Que vai ter nas versões futuras. Não é mesmo? Enfim. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Colocar suas gemas em dia. A se entender como é que é o jeito mais eficiente de gastar gemas no Genshin Impact. Em sumo resumo. Se planeja pra caramba antes de atirar no banner. Joga os eventos. E pelo amor. Só gasta a gema. Comprando os destinos entrelaçados. E até o bêbado. E aalet meu perigo também.